Na tarde de hoje, ocorreu na sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo a votação para presidente e mesa diretora do Bienio 2023 a 2025. A eleição foi disputada por uma chapa única, presidida pelo deputado Marcelo Santos e composta pelos deputados Hudson Leal e Danilo Baiense como primeiro e segundo vice-presidentes e os deputados João Coser, Janete de Sá, Sérgio Meneghelli e Adilson Espíndola como primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, respectivamente. Dos 30 deputados, 27 votaram a favor da chapa única. Votaram contra a deputada Camila Valadão, do PSOL, e o deputado Lucas Polese, do PL. O deputado Teodorico Ferraço se absteve do voto. O presidente e a mesa diretora foram impostados nesta terça-feira e assumem a gestão até o dia 31 de janeiro de 2025. Em entrevista coletiva, o presidente eleito Marcelo Santos comentou a respeito das expectativas para o mandato. O objetivo único do parlamento era encontrar um caminho que pudesse alcançar o nome, que representasse o conjunto dos deputados, com a composição de uma mesa coesa, mas muito pluripartidária, representando as vocações dentro do plenário, mas com o objetivo único de garantir a aproximação com a sociedade capixaba, a independência dos poderes, mas também alinhada à independência e à harmonia, que é fundamental. Como primeiras medidas, o deputado espera dar sequência a feitos já realizados como vice-presidente do bienio anterior. Qual é o nosso projeto agora? É continuar fazendo isso, mas garantindo e fortalecendo o papel dos parlamentares, principalmente nas comissões permanentes. Eu falo com a missão de agricultura, segurança, turismo, lazer, para que eles possam debater e, nesse debate, inclusive, apresentar possíveis soluções e apontar, inclusive, os erros possíveis que o Estado possa não estar enxergando, porque esse é o papel de fiscalização que a Assembleia vai cumprir. O presidente falou também sobre a necessidade de colocar a casa nos trilhos e fazer as contenções no orçamento. Teve um problema aqui, orçamentário, na nossa casa, com relação ao cumprimento do que já vem estabelecido, promoção de servidores, então nós estamos trabalhando no limite. Então, quis fazer, vou pedir para fazer um estudo para apresentar para a mesa diretora e, se caso faltar uma posição com relação ao orçamento, nós estaremos apresentando o governador. Agradecimentos que o Estado pode fazer um estudo para apresentar 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 para apresent A CIDADE NO BRASIL